Doutor Gilberto, um caso que envolve roubo de carga, quadrilha, um elemento foi baleado pela PM numa troca de tiros. Está identificado o corpo desse rapaz? Por enquanto, Pedro, ainda não está identificado. Houve sim um roubo no período da manhã em Santa Cruz da Conceição. Foi levado, subtraído esse veículo, mediante ameaça, a vítima sofreu ameaça. Um veículo carregado com ovo, doutor? Ele tinha uma carga de ovos, tinha 16 caixas de ovos, segundo nós encontramos dentro do veículo. E aí esse veículo foi subtraído de lá e a polícia acabou recebendo informações de que havia um rastreador e que o veículo estava passando nessa região. Uma das viaturas se deslocou até essa estrada vicinal lá de... Santa Eudócia? Não, ali do 29. E nesse local, ela acabou deparando-se de frente com o veículo. O veículo, nisso o indivíduo desceu e ele estava armado. Houve um confronto com a polícia militar, disparos foram efetuados por ambas as partes. A PM acabou revidando aos disparos e o indivíduo foi alvejado. Ele acabou vindo a óbito no local. Nós verificamos que ele não tinha nenhum documento de identidade que pudesse identificá-lo. Verificamos que o veículo também não havia nenhum documento. Pela placa nós chegamos e verificamos que teria produto de roubo. Ali é uma região onde está sendo guardado alguns veículos roubados. Foi chamado cemitério de veículos? Não digo cemitério, mas está sendo assim, eles estão ocultando alguns veículos no meio do canavial naquela região. Porque a polícia militar já deteve algumas pessoas lá, a polícia civil também está investigando. Mandados de prisões saíram com um dos integrantes da quadrilha que residia ali atrás de um dos condomínios. Enfim, então nós temos um trabalho sendo elaborado no sentido de desbaratinar essa quadrilha. E a partir daí, hoje houve esse confronto, porque provavelmente ele roubou esse veículo, não seria a carga. Porque a carga de ovos não valeria muito. O que valeria seria o que? Seria o veículo que é a motora diesel. Então provavelmente eles pegam esse tipo de veículo, que é aquela Fiat van. Do Cato. Do Cato, van. Eles acabam pegando esse tipo de veículo e acabam fazendo uma adaptação para fazer transporte de entorpecente. Deixa eu falar enxertado e droga. Isso, eles acabam fazendo um fundo falso, coisas desse tipo, que é o que muita polícia trabalha. E a partir daí, a partir daí então, houve esse trabalho que acabou se confrontando. A PM confrontou o integrante dessa quadrilha e tal. Ele acabou, infelizmente, tendo óbito no próprio local. Estava armado, a arma foi apreendida. Os policiais que participaram dessa dirigente também já foram identificados, assumiram cada um a sua conduta. Nós já requisitamos o exame, o residuo gráfico, tanto para o cadáver, para verificar se ele disparou, como também para os policiais que já assumiram a participação dele, né? Numa ação legítima de trabalho, enfim. Então, é o trabalho que está sendo realizado aqui, um evento morte, depois de mais um roubo ocorrido. Os criminosos têm que entender que, a partir do momento que eles subtraem algum veículo, cometem um roubo e depois estão na posse desse veículo, se tiver uma perseguição, logicamente, que pode ocorrer esse resultado. O resultado, infelizmente, o resultado do morte é um resultado de risco, onde criminosos têm que entender que, se eles fizerem esse tipo de crime, né, afronta contra o poder do Estado, que há a força policial para isso, para ir atrás e para prendê-los. E, no caso, se houver qualquer tipo de uma afronta maior, como nesse caso de disparo, infelizmente, várias vezes o resultado é esse. Mas o marginal não está identificado ainda, né, doutor? Quem tiver um familiar aí desaparecido, pode procurar de... É, eu acredito que integrantes da quadrilha dele sabem quem ele é, agora vão ter conhecimento de que ele veio a óbito, né, é um moço jovem, deve ter uns 30 anos, mais ou menos uns 65, de altura, cabelos castanhos, pele branca, cabelos castanhos, tinha tatuagem no braço, no antebraço, usava uma pulseira prata no braço direito, estava usando um tênis de cor escura, uma bermuda parecendo a bandeira dos Estados Unidos, uma camisa azul, não havia identidade com ele, não em um documento de identificação, e nem dentro do veículo foi localizado. Obrigado, doutor, bom trabalho. Agradeço. Obrigado. Obrigado.